Olá, bom dia! O programa que mostra os carros do jeito que você gosta está no ar. A marca Mercedes-Benz tem uma série chamada AMG que é o desejo de quem gosta de esportivos. Conheça os tipos de pneus que existem no mercado e escolha o que vai se adaptar ao seu veículo. Dicas para emplacar seu veículo sem dor de cabeça. O chinês automático mais barato do Brasil. Conheça um foguete sobre rodas. É o X60 Country da marca sueca Volvo. Louco por jipes. Veja a história de Egidio Pelúcio e sua paixão incontrolável pelo Jeep Willys. Aperte seu cinto. O guia automotivo está no ar. E o programa começa com o pé no acelerador. Testamos uma Mercedes com mais de 300 cavalos de potência. Uma Mercedes com 360 cavalos de potência. Preparada para acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4,6 segundos. Seria um Fórmula 1? Não, meu amigo. É a Mercedes A45 AMG. Uma série especial que é feita para quem gosta de ir no limite da esportividade. Tudo nela é exagerado. Sua velocidade máxima é de 250 km por hora. O detalhe é que essa velocidade é limitada eletronicamente. No velocímetro, chega até 320 km por hora. Seu motor 2.0 litros turbo revela ser o motor compacto mais potente do mundo. Como o carro é leve, acelerar e quase voar fica mais fácil a bordo dessa máquina. Esta estrelinha é o sonho de consumo de muito apaixonado por carro. Mas como todo sonho tem um preço, este custa 270 mil reais. Em Fortaleza, 5 sortudos compraram o carro. A série AMG tem um acabamento diferenciado para cada cliente. Isso quer dizer que não existe nenhum veículo igual a esse no mundo. Ele é único. O Classe A AMG tem um visual diferenciado. Para-choques dianteiro e traseiro tem um outro formato. As rodas são aro 19, existem saias laterais e um pequeno difusor na traseira. São quatro saídas de escape na traseira, com um design diferente. Por dentro, o volante tem base achatada e é revestido em couro. O painel é coberto com a textura plástica que imita fibra de carbono. A cabine tem detalhes cromados. Mas é no desempenho que o carrão impressiona. E a arrancada da fera parece de um carro com motor V8. Sua estabilidade nas curvas é de admirar. O carro fica colado no chão. O ronco de seu motor chama a atenção de todos na rua. E é música para os ouvidos dos amantes de esportivos. A Mercedes importou, por enquanto, apenas 100 unidades do modelo no Brasil. E pelo interesse dos compradores, vai faltar carro no mercado. A série AMG da Mercedes tem detalhes de esportividade sensacionais. Veja só as saídas do ar-condicionado com esse contorno vermelho, seguindo o mesmo estilo dos pneus. As pinças dos pneus são vermelhas. As costuras aqui dos bancos também têm no vermelho a sua característica. Outro detalhe, olha o câmbio, o estilo do câmbio, diferenciado. Não existe câmbio parecido em nenhum outro veículo no mundo. Realmente um câmbio que tem uma empunhadura diferente, que facilita muito nas manobras mais bruscas, mais rápidas. Realmente um câmbio que tem uma empunhadura diferente, que tem uma empunhadura diferente, que tem uma empunhadura diferente. E aí, o seu carro é on ou off-road? Pois veja dicas de tipos de pneus adaptados para o seu veículo. Os utilitários podem combinar com o estilo aventureiro, mas não necessariamente devem ter sempre pneus totalmente off-road. Antes de escolher o pneu do seu carro, se questione. Por onde andarei? Com qual frequência irei para cada um desses locais? A partir das respostas, você vai saber qual o pneu indicado para o seu veículo. Reginaldo, quais são os tipos de pneus para carros utilitários e as características de cada um deles? Olha, nós trabalhamos com a linha 100% asfalto, trabalhamos com a linha mista, que se divide em dois direcionamentos, que é 70% asfalto, 30% terra, e 50% terra, 50% asfalto. E a linha 100% off-road, né? Que é para 100% fora de estrada, certo? Assim como qualquer componente veicular, o pneu tem limite de vida. Ele pode durar de 30 a 60 mil quilômetros. Depende do seu uso e do cuidado alidado. Ao contrário do que se pode pensar, não é a lama, as pedras e os buracos os principais problemas de um pneu de utilitário. Sempre verificar calibragem de pneus, certo? O veículo com pneu de calibragem baixa, ele vai consumir mais. E também é sempre bom estar checando o alinhamento, o balanceamento, rodízio, de pneu. É sempre bom você estar fazendo isso periodicamente. A garantia é de cinco anos. O preço de mercado depende de variantes, como o modelo e tamanho do aro. Uma unidade pode sair de R$ 700 a mais de R$ 1.000. Confira no próximo bloco Dicas para emplacar seu veículo sem dor de cabeça E um chinês automático que promete conquistar você Não sai daí que eu volto acelerado!